E as vendas de plano, as pessoas estão se precavendo mais, continua forte, crescendo. A gente começou com um planejamento de 8 mil contratos no ano. A gente acredita que vai chegar a uns 10 mil contratos esse ano, então está crescendo. A procura, por prevenção, por o pessoal comprar o plano antecipado, não comprar só o funeral, mas comprar toda a assistência, a telemedicina começando a engrenar. Então, vários projetos começando e tem esse sexta-feira, a gente inaugura a Maba Ville, segunda unidade. Quando foi inaugurar a primeira, vocês são pé quente, vocês deram sorte para nós. Já vai para a segunda agora. Passou um ano e pouco, não é, César? É um ano e meio. Um ano e meio, quando ela deu um ano, já estava full a clínica. e falou que vai ter que abrir uma outra unidade, em menos de um ano. Eu acho que em menos de um ano e dois meses, não foi em junho, dono? Não, não foi em junho. Então, daí ela ficou full. E essa nova unidade que vai ser aberta agora em sexta-feira, já tem uma fila de espera já para a gente acreditar que em três meses ela já enche de novo. Caramba. Isso é uma das coisas que está crescendo muito no Brasil, depois de estudos, depois de tudo que a psicologia entendeu, que era no passado e agora não é mais. Então, a gente tem como melhorar uma criança, aquela déficit que a criança tinha, não só a criança com autismo, síndrome de Down, muitas deficiências que as crianças têm, ela consegue melhorar muito nisso. Então, a gente tem como melhorar muito nisso. Então, a gente tem como melhorar muito nisso. Então, a gente tem como melhorar muito nisso. A CIDADE NO BRASIL